Dizem que Sou louco Por pensar assim Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se eles são Unidos Sou Alain Delon Se eles são Famosos Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Se eles têm Eu já estou no céu Se eu posso pensar Que Deus sou eu Sim, sou muito louco Não vou me curar Já não sou o único Que encontrou a paz Mais louco é quem me diz E não é feliz Eu sou feliz E não é feliz Não é feliz E não é feliz